Olha, o pró-reitor da UFS, a Universidade Federal do Sergipe, Osalvo Ferreira, eu o convidei exatamente para vir aqui a este programa. Ontem houve detalhamento da situação financeira da Universidade Federal do Sergipe. As universidades federais em todo o país estão sofrendo agora com poucos recursos que estão sendo encaminhados pelo governo federal. Hoje, na Assembleia Legislativa, eu propus a formação de uma comissão suprapartidária para detalhar o problema, discutir o problema com a reitoria da UFS e com a própria comunidade universitária. E também a realização de uma sessão especial com a bancada federal do Sergipe, que eu não entendi porque que até agora mantém-se silenciosa. Professor, boa noite para o senhor. Boa noite. Qual é a situação financeira da UFS? Um quadro, como você revelou, é um quadro do país como um todo. A UFS não é diferente, mas nós temos hoje uma situação que nos coloca, de certo modo, numa vantagem em relação a outras universidades. Por que isso? Porque nossos empenhos estão assegurados até setembro, como você bem falou, e há uma expectativa de que, havendo a liberação de custeio, a gente não tenha interrupção nenhuma de nenhum serviço da UFS. Mas se não houver a liberação? Se não houver a liberação, isso é uma situação para o país. Nós estamos com um contingenciamento de 15% de custeio, da ação orçamentária de custeio, que é para o funcionamento da máquina. Se esse recurso não for liberado a tempo, certamente teremos que rever alguns contratos, inclusive a redução de despesas de energia, de outras despesas que possam... Quer dizer, até setembro está tudo assegurado. Garantimos que não há interrupção do funcionamento da instituição, para efeito acadêmico. Do ponto de vista acadêmico, não há nenhuma possibilidade, eu quero assegurar aqui, deixar tranquilizados os pais, as mães, e não há problema do ponto de vista do funcionamento da instituição para atividades de ensino, pesquisa e extensão. As atividades de apoio, essas podem ser comprometidas, afetadas na medida que... Antes de setembro? Antes de setembro, não. Antes de setembro, não. Então, aproveitou, aproveitou, Rosalvo Ferreira, nós não vamos ter mais tempo, em razão da novela que vai chegando, mas eu quero dizer claramente o seguinte, que nós vamos abrir amplas discussões nesse programa, e na TV Atalaia, e lá no Parlamento, no Estadual, para que nós, então, mobilizemos a classe política sergipana, principalmente a bancada federal, no sentido de que nós tenhamos os recursos necessários para o funcionamento da Universidade Federal de Sergipe, também, depois de setembro. Mas eu lhe agradeço e peço desculpas, em razão do tempo. Isso foi. Muito obrigado, do coração. Muito obrigado, do outro.